É avanço, é progresso, é desenvolvimento. Depois de inúmeras reformas na educação, chegou a hora da saúde. Ô prefeito Coroba, cestou. E cestou com boa notícia, não é? Nós estamos hoje, no dia 23 de setembro, sexta-feira, anunciando mais uma obra. Dentre as dezenas e dezenas de obras já anunciadas e muitas delas concluídas. Desta vez é a unidade básica de saúde Felipe Lauande, no bairro da aviação. É mais uma obra importante na nossa política pública da saúde. Aqui que era uma triste realidade do município, e aqui fica a minha indignação de alguns políticos que em vez de se colocar à disposição Itapecuru, pra somar com a gente e reconstruir essa cidade, fica nos atacando de forma demagoga nas redes sociais. Mas eu e o prefeito Coroba, nós temos compromisso com o povo e tem fé em Deus. Iremos, no decorrer da nossa gestão, ampliar, reformar e reconstruir todas as UBS e pôr saúde desse município, porque é assim que se trabalha. Nós da Secretaria de Saúde, juntamente com a Secretaria de Infraestrutura e com o apoio do nosso prefeito, iremos reformar todas as UBS e postos da nossa cidade. Nossa gestão está preocupada em melhorar a qualidade de vida, melhorar o atendimento para os nossos pacientes e também para os nossos profissionais de saúde. É assim que se trabalha.